Esse é o momento que o coração entra em campo com a nossa seleção. Somos um país de chuteiras com cinco estrelas no peito e uma respeitável camisa verde-amarela. O plano SAF e OAF vão sortear centenas de kits torcedor entre os titulares dos nossos planos. Agora é só torcer pelo kit e pela nossa seleção rumo ao Hexa. SAF e OAF. Amigos fazem planos. Quer dar uma educação de qualidade para seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha eu adorei essa escola. Crescer eu amo você. Com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino você não só aprende, você aprende brincando e isso é muito legal. Turmas do maternal ao nono ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer, ligue e agende uma visita. 2523-3172. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ. Crescer. Educação que transforma vidas. Meus amigos, o programa em ação, a Voz do Povo na TV dessa semana, mais uma vez. Vai estar trazendo um assunto que foi polêmico aí antes das eleições. Conversamos com o ex-vereador Claudio Damião sobre o assunto. E ele fez algumas solicitações, algumas reivindicações, enviou ofícios para a Câmara de Vereadores também, que não respondeu nada para ele. E nós acompanhamos também matérias feitas pelo jornalista Guilherme Alt, que também tem se debruçado sobre o assunto. É um assunto cabeludo, um assunto que não pode cair no esquecimento, porque nós estamos falando de cerca de 260 milhões de reais sacados na boca do caixa por cerca de 27 mil pessoas ligadas ao CEPES. Com isso, não queremos dizer que todos estão no mesmo barco, que ninguém trabalhava, mas que as coisas precisam ser investigadas. Para isso, nós estamos conversando agora, vamos passar a bater o papo com o Guilherme. Guilherme, é um prazer ter você no nosso programa para falar sobre esse assunto aí do CEPES. Você pode falar para a gente o que aconteceu? Claro, com segurança. Primeiro, eu queria agradecer a você, Cezinha, pelo espaço aqui no programa Em Ação à Voz do Povo e agradecer que você está se juntando a mim como uma força dentro da mídia aqui de Nova Friburgo para investigar esse caso, que em tese é um dos maiores casos de corrupção e de compra de voto, de possível compra de voto no estado do Rio de Janeiro. E que tem a ver diretamente com o hoje governador eleito, Cláudio Castro. O que a gente pode falar sobre isso? Primeiramente, quem trouxe à luz esse fato foram os jornalistas do portal UOL, que deram esse furo de notícia e lançaram em primeira mão esse suposto esquema de compra de voto, esse suposto esquema de corrupção na integração, na contratação de funcionários que em sua grande maioria exercem o seu trabalho, mas uma grande parte, mas que não é a maioria, podem ser configurados como funcionários fantasmas. Tudo ainda é investigação e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre esse assunto, porque nós não podemos cravar nenhuma certeza. Nós temos indícios, provas que já vieram à luz através da mídia, de que realmente há casos em que funcionários nunca nem colocaram os pés dentro dos seus locais de trabalho e recebiam esse dinheiro, como você bem citou no início da matéria, na boca do caixa. O que é receber dinheiro na boca do caixa? É você receber dinheiro vivo. Não há como rastrear a transparência desse valor que você está recebendo. Então é por isso que isso chamou a atenção do Ministério Público e isso está sendo investigado. Trazendo aqui para Nova Friburgo, quando eu tive acesso à lista, e essa lista é o seguinte, ela saiu sendo divulgada informalmente por diversos grupos de WhatsApp. E aí alguns amigos me mandaram essa lista perguntando se eu sabia de alguma coisa. Eu fui pesquisar para ver se o governador que disse, no meio dessa polêmica toda, que iria liberar essa lista com esses funcionários contratados, fui pesquisar para ver se essa lista já tinha sido divulgada oficialmente. Por quê? Porque como é um documento público, com pessoas em tese, prestando serviço para a população, são possíveis servidores públicos, a gente precisa ter essa transparência. Isso precisa estar, e não estava no portal de transparência do Estado, é preciso estar tudo discriminado certinho para casos de órgãos de controle, até a própria população, saber exatamente onde os dinheiros e seus impostos estão sendo gastos, quais são os investimentos. Então eu pesquisei e não havia ninguém na mídia e também não havia nada no portal de transparência sobre esse documento que eu recebi. Mas ele parecia ser muito fiel à investigação. Por quê? Eram mais de 1.080 páginas com mais de 20 mil nomes de todas as pessoas que estavam inseridas dentro desses programas que estavam sendo investigados. Então eu fiz um trabalho de mais de 8 horas de investigação no mesmo dia, tentando lançar uma lupa, principalmente nos saques das agências aqui de Nova Friburgo, para saber quantas pessoas aqui no município estavam sendo beneficiadas com esses programas vindos do governo do Estado. Eu cheguei a uma conta de 200 nomes, mas ainda é muito impreciso porque é um documento muito extenso, então não dá para ter certeza se tem mais. Eu sei que no mínimo, 212 nomes, não são nem 212 saques, são 212 nomes até julho deste ano, pessoas que estavam dentro desses programas até julho deste ano e fizeram saques na boca do caixa. Somente uma pessoa não sacou diretamente na boca do caixa, fez uma transferência de conta para conta. Os outros 211 nomes, todos realizaram saques na boca do caixa, dinheiro vivo, coisa que não dá para rastrear. E daí surge-se a suspeita de que, a partir dessa prática do saque dentro de uma agência bancária, do saque em dinheiro vivo, que hoje não é comum, você vai sacar 8 mil reais, 2 mil reais, 1.800 reais em dinheiro vivo, não é muito comum. Ainda mais sabendo que há essa questão da prática da saidinha de banco, o crime de saidinha de banco, não é verdade? Então hoje, poucas pessoas, até pela facilidade de transferência digital, PIX, DOC, cartão de crédito, você praticamente não anda com dinheiro vivo. E como você sai com uma quantia de 1.500, 1.800, 2.000, 3.000, 4.000 dinheiro vivo? Então isso chama realmente a atenção. A partir desses 212 nomes, que eu infelizmente não conheço todos, mas alguns me chamaram a atenção. Por quê? Porque na minha vida, enquanto jornalista, eu lidei com muitos deles, fazendo entrevistas ou tendo contatos. Pessoas que estudaram comigo no Colégio Anchieta quando eu era criança. E amigos de amigos. Então alguns nomes foram me chamando a atenção. Pessoas, inclusive, ligadas a ex-prefeitos, prefeito atual, pessoas que estão na gestão atual, pessoas que fizeram parte das gestões anteriores, filho de ex-prefeito, amigo do filho de ex-prefeito, que também integrou parte da gestão municipal anterior, ou gestões municipais anteriores. Então são pessoas que, apesar de serem oposição, entre aspas, à gestão atual do governo Johnny Maicon e as gestões anteriores, estão todos no mesmo pacote, estão todos no mesmo bloco. E aí leva-se a questionar que tipo de grupo está influenciando a política da cidade e que tipo de grupo apoia a política estadual. Então isso chama realmente a atenção. A investigação que o Cláudio Damião me ajudou a fazer, eu compartilhei com ele essa lista. E por que também eu não coloquei à luz os nomes dentro dessa lista? Porque oficialmente ela não foi divulgada por ninguém do poder público. Essa lista vazou. Então a gente tem uma responsabilidade enorme de não expor essas pessoas. Por quê? A gente sabe que a opinião pública condena sem ter prova. Condena nas redes sociais, condenam de uma forma covarde. Então se por um acaso eu vaso essa lista com os nomes, talvez a maioria ou até todos possam realmente estar trabalhando e comprovando que estão trabalhando e não são funcionários fantasmas. Então está aí a minha responsabilidade de não divulgar esses nomes. Eles estão sendo investigados. É essa a matéria que eu venho, as matérias que eu venho fazendo são nesse cunho. Eles são investigados, nunca cravando a certeza de que de fato são funcionários fantasmas. É preciso ter responsabilidade. O Claudio Damião se propôs a ajudar para investigar nomes que eu não conhecia. E aí nós chegamos a diversos fatores curiosos. Pessoas ligadas a vereadores com mandatos como esposas de vereador dentro desses programas que em tese não teria nenhuma expertise para trabalhar no programa. Então a gente não sabe qual é o tipo de colaboração que essa pessoa está fazendo. Filha, sobrinha, irmão de vereadores com mandato atual e pessoas que ou se candidataram que não foram vereadores no passado, como eu já falei, filho de ex-prefeito, amigo de ex-prefeito, ex-secretários de ex-prefeito. Então são pessoas que em tese, algumas dessas, não teriam a expertise, não teriam a experiência de realizar esse trabalho para o governo do Estado. Então estão lá por quê? Quem os colocou? E dentro desses 200 nomes, eu consegui ter acesso a isso sim, um relatório público, porém também optei por não divulgar o nome por um simples detalhe. Sempre que eu faço esse tipo de matéria, eu coloco nas mãos de advogados, uma equipe de departamento jurídico que apoia o Eco Serrano. E dentro dessas pessoas, eles sempre avaliam a minha matéria para falar Guilherme, isso aqui é melhor retirar. Guilherme, você tem prova disso? Se eu falo, olha, tenho, então beleza, pode colocar. E eles me orientaram o seguinte, mesmo que esse documento seja público dessa comissão que avaliou os nomes de Nova Friburgo, e os nomes desses funcionários do Estado, eles poderiam, por ventura, quando a investigação for mais específica, for mais profunda, podem pedir sigilo. E quando esse documento virar sigiloso, poderia ter até implicações jurídicas. Então, para me resguardar, e até também para resguardar as pessoas que estão sendo investigadas, não foram absolutamente condenadas em nada, são só suspeitas, eu não divulguei. Mas esse documento é público. Há uma comissão que avaliou, ou está avaliando, nome por nome, dentro desse documento que foi vazado. E aí chegou-se à seguinte conclusão, temos sete pessoas dentro desses 212 nomes que possuem cargos públicos, ocupam mais de dois cargos públicos, o que não é permitido. Seis pessoas dentro da Prefeitura, que trabalham dentro da Prefeitura, e também trabalham neste projeto do Governo do Estado, e uma pessoa lotada também na Câmara Municipal, que trabalha na Câmara, ou seja, no cargo público, e também no Governo do Estado. Então, foram sete pessoas que essa comissão elencou de Nova Friburgo, fora do Estado como um todo, que precisam também ser investigadas, porque há fortes indícios de ser funcionário fantasma. Porque até pela congruência da carga horária, não há compatibilidade para que essas pessoas consigam concluir a carga horária que precisam fazer nos seus respectivos trabalhos aqui em Nova Friburgo, e também nos respectivos trabalhos para o Estado. Então, a lupa também foi mais fundo. Tem sete pessoas que estão no olho desse furacão. Além de outras pessoas que fazem parte dessa lista que chamam a atenção. Por exemplo, a gente acredita que seja administrador de uma página do Instagram voltada principalmente para a oposição ao governo Johnny Michael. Ele faz muitos memes, faz muitas montagens, uma pegada de humor, mas ultimamente ele tem sido cada vez mais sério nas suas críticas. E essa pessoa, se for realmente o administrador dessa página de oposição ao governo Johnny Michael, constar dentro dessa lista. E que é amigo pessoal do filho de um ex-prefeito da cidade. Então, são grupos ali que a gente questiona. Quem está financiando isso tudo? Esse é o grande esquema que precisa ser apurado, precisa ser investigado, continuar sendo investigado para vir à tona. Nós temos um governador reeleito, com mais de 60% dos votos. Chama muita atenção que o governador eleito, ele só tem dois anos de mandato como governador, porque o Wilson Witzel foi afastado. Praticamente ninguém conhecia o Cláudio Castro até então. Então, como isso tudo foi chegar, como é que ele conseguiu chegar, sendo, entre aspas, desconhecido, a uma eleição no primeiro turno? São suspeitas, são investigações que estão ocorrendo. É, Cláudio, é assim, são muitas informações. A gente está falando aqui de 26 mil pessoas possíveis, né? 212 só de Friburgo, é isso? Você entende direito? Isso. No mínimo, 212 pessoas de Friburgo, porque, como eu falei, como é um documento muito denso, muito extenso, às vezes pode ter ficado um ou outro de fora daquele meu radar. Mas, no mínimo, certo, 212 nomes de Friburgo, de pessoas de Friburgo, estão inseridas dentro desse programa. Mas, mais uma vez, eu afirmo, não quer dizer que essas pessoas, de fato, são funcionários fantasmas ou estão recebendo salário de forma indevida, né? Podem ter ali, como acredito que seja uma grande maioria, trabalhadores exercendo um excelente trabalho. Há aquelas incongruências, principalmente as sete pessoas que a comissão que avaliou esse relatório chegou. E todo mundo está sendo investigado. Mas, é isso. É importante falar que nenhum dos 212 são, de fato, considerados funcionários fantasmas. Apenas a suspeita. Agora, a nossa produção está fazendo o sinal líquido, o nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. A gente poderia dizer que essas pessoas, não afirmando, mas, assim, supostamente, estariam ocupando esses cargos, assim, para se transformar ou para exigir se exercer aquele papel de cabos eleitorais do governador que foi eleito com 60% de votos? Com certeza. Só para fazer um parêntese, além de eu atuar como jornalista, através do site Eco Serrano, eu também faço parte do polo de extensão da UERJ Nova Friburgo como professor, como instrutor. E, dentro desse polo, esse polo é gigante, ele oferece várias atividades. Eu atuo na parte do setor da educação, em que eu ocupo o cargo de instrutor do curso de Políticas Públicas para uma nova cultura e sociedade. É um curso composto por diversos instrutores também. E isso a gente trabalhou, inclusive, nas aulas que nós temos dado. O curso começou em meados de setembro, vai finalizar agora em novembro. E a gente vem tratando justamente isso, porque nós pegamos um período eleitoral muito delicado e muito oposto, muito polarizado. E isso foi discutido dentro do curso também. Nós levamos isso para os alunos. É uma discussão muito ampla. Porque, se você configura, se você chega à conclusão de que esses cargos foram colocados à disposição para uma possível compra de votos e cabos eleitorais, você está se utilizando da máquina pública em desfavor de um processo eleitoral democrático, em que você começa a desequilibrar as forças, num certame em que precisa-se ter o equilíbrio, e aí, claro, ganha o melhor pelo voto democrático, pelo voto popular. Agora, se você se utiliza dessa vantagem, ocupando o cargo de chefe do executivo do Estado, para lançar uma vantagem em cima dos seus opositores, é realmente muito grave. E é realmente, eles não deveriam estar ali. O Estado, quando vendeu a CEDAI, ele ficou bilionário. Só que, se a gente lançar uma lupa em relação a esse dinheiro disponível no CEDAI, você percebe que o Estado não cumpriu praticamente nenhuma meta fiscal até agora. E, pelo dinheiro recebido, seria capaz de cumprir praticamente todas. Então, para onde foi o dinheiro que deveria ser destinado para pagar dívidas do governo estadual, com o governo federal, com fornecedores, com construtoras, enfim, empresas que auxiliam o Estado na sua infraestrutura logística, como esse dinheiro que não foi para ser cumprido como meta fiscal, para onde ele foi? Ele está financiando o quê? Nós estamos vendo várias obras do governo do Estado aqui em Nova Friburgo. Excelente! A gente quer justamente que essas obras venham para melhorar a nossa cidade, melhorar a infraestrutura, melhorar a nossa logística. Agora, qual é o preço dessas obras estarem aqui? Porque o governo municipal está muito alinhado com o governo estadual. O Johnny Michael fez ampla campanha para o governador eleito, o Cláudio Castro, depois também chegou a fazer campanha para Jair Bolsonaro e a gente sabe que Castro e Bolsonaro também são aliados. Então, a partir desse momento que você vê esse alinhamento com o governo estadual, a gente faz o questionamento a que preço conseguimos que finalmente essas obras que nós ansiamos tanto por décadas que vão melhorar e muito essa cidade, isso a gente não tem dúvida. E a gente não está questionando aqui as obras em si que precisam ser feitas, obras milionárias com o apoio do governo. Esse dinheiro da venda da CEDAI é justamente dinheiro que está financiando essas obras e é preciso fazer isso. É um dinheiro muito bem gasto, muito bem investido. Mas, a gente sabe que o Estado também precisa de diversas, de dezenas, de centenas de obras dessa magnitude e não dá para fazer para todo mundo. Então, a que preço esse apoio ao governo está pagando essas obras e esse compromisso fiscal que até agora pouquíssimos foram cumpridos a partir da venda da CEDAI. Ok, Guilherme. Então, a gente vai deixar o nosso programa à sua disposição. Sempre que você tiver qualquer novidade em relação a esse assunto é só fazer contato e estar sempre em contato com você porque realmente precisa ser esclarecido. Inclusive, nós temos mostrado algumas coisas estranhas nessas obras que estão acontecendo aqui em Friburgo e que não tem resposta. Só para encerrar definitivamente, duas obras de pavimentação e drenagem pluvial, uma custando R$ 1.300 um metro e a outra R$ 7.500. Quer dizer, e ninguém nos traz resposta nenhuma em relação a esse assunto. Cláudio, perdão, Guilherme, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa. Vamos voltar a falar sobre esse assunto, ok? Vamos sim e também proponho essa parceria para fazer esse jornalismo investigativo do Eco Serrano com o programa. Eu acho que é muito válida e traz a transparência que se o poder público não nos fornece, o jornalismo, a mídia, ela pode ajudar a fornecer. Então é sempre interessante a gente trazer informações relevantes e informações que questionam. Nós não estamos acusando, nós estamos questionando e queremos respostas. Vamos ver se a gente consegue. Eu agradeço o espaço, agradeço por voltar a esse assunto e é preciso sim investigar. Sigam o Em Ação e também sigam o Eco Serrano nas redes sociais. Obrigado, Guilherme. Programa Em Ação. Falando mais uma vez, infelizmente, sobre esse assunto tão desagradável que é o CEPERG. Esse é o momento que o coração entra em campo com a nossa seleção. Somos um país de chuteiras com cinco estrelas no peito e uma respeitável camisa verde-amarela. O plano SAF e o AF vão sortear centenas de kits torcedor entre os titulares dos nossos planos. Agora, é só torcer pelo kit e pela nossa seleção rumo ao EXA. SAF e o AF amigos fazem planos. Bem, gente, mais uma vez, o programa Em Ação à Voz do Povo na TV está visitando o seu parceiro RB Materiais de Constituição que tem um show de oferta para você. E a partir desse momento vamos estar conversando com a nossa amiga Priscila para estar passando todas essas informações com exclusividade para vocês. Vem comigo! Vamos lá, gente, mais uma promoção aqui do RB Materiais de Constituição. Priscila, agora vamos falar de pisos e porcelanato, não é isso? Isso mesmo, nós temos pisos a partir de 24,99 m², revestimentos a partir de 28,99 m², pisos retificados próximos, assim, de porcelanato saindo a 33,90 m², pisos para a área externa 28,99 m², então tem que vir com o Felipe, gente. Vamos agora falar desse forro aqui, lindo forro, fala para a gente aí, Priscila. É, e a nossa promoção continua, ela está saindo a 19,90 m² do nosso forro PVC, a gente tem ele no branco gelo. Priscila, mais uma promoção aqui do RB Materiais de Constituição, fala para a gente. São 20 kg de massa PVA saindo por 27,90 a barrica, essa condição é para pagamento à vista, tá, pessoal? Priscila, agora esse lindo gabinete, né? É, esse gabinetezinho, ele é um gabinete de 41 cm, ele vai com o espelho e ele está saindo de 184,90 por 179,90. É uma super oferta, gente, nós temos ele na opção branco e também branco com preto. Bem, gente, vamos para mais uma super promoção aqui do RB Materiais de Constituição. Priscila, fala para a gente. A nossa porta lisa de cerejeira de 60 cm, ela está saindo a 139,90 para pagamento à vista. Temos ela também de 70 a 149,90 e temos também a de 80 a 159,90. Nós apresentamos apenas alguns produtos que estão em oferta aqui na RB Materiais de Constituição. Agora a Priscila vai falar para a gente, telefone, endereço, rede social, como encontrar RB Materiais de Constituição aqui em Nova Iorque. Priscila, fala para a gente aí. A gente se encontra aqui atrás da Prefeitura, Rua Lopes Trovão, número 11. Nosso telefone é o 2521-1849 e o nosso celular é o 99727-7435. Solicita lá seu orçamento que a gente está disponível, esperando vocês para atender, tá bom? Priscila, só para fechar que entrega. A nossa entrega ela é gratuita e nós fazemos entrega em todo Nova Friburgo, tá? Só temos que consultar aí os valores. Ok, gente. Está esperando o quê? Corre para cá. RB Materiais de Constituição. Super Frango, o melhor frango assado de Teresópolis, agora em Nova Friburgo. No nosso açougue você encontra o que há de melhor em carnes bovinas e suínas, preparadas do jeito que você gosta, com preço imperdível. Também temperamos a sua carne para o churrasco. Trabalhamos também com frango assado todos os dias, com o melhor preço da cidade. Aos finais de semana temos salpicão e maionese. Aceitamos cartão de crédito, débito, Sodexo Alimentação e Alelo Alimentação. Além de vale e refeição, dividimos as suas compras acima de R$ 100,00 em duas vezes sem juros. Super Frango, ao lado do supermercado Cavalo Preto. Avenida Euterpe Vriburguense, número 30 no centro. Diz que entregas 22 25 23 22 32 ou 21 9 66 74 48 96 Super Frango. Quer dar uma educação de qualidade para seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha, eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você. Com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ. O mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino, você não só aprende, você aprende brincando e isso é muito legal. Turmas do maternal ao nono ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer, ligue e agende uma visita. 25, 23, 31, 72. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ. Crescer, educação que transforma vidas. Oi, meu nome é Júlia, tenho nove anos, faço ginástica, desde os meus dois anos, quase três. Quando eu era pequena, meu maior sonho era participar da equipe. Eu vi as meninas maiores fazendo as coreografias e sempre quis participar de uma. A minha primeira coreografia foi um evento da Suíça, que foi a apresentação que eu fiz, foi da Caravela. Essa foi minha primeira apresentação. Com os meus sete anos, eu fui convocada e o grupo para Caldas Novas, para apresentar, fazer a apresentação Clamor à Vida. Isso foi uma experiência incrível, viajar de avião, estar com as minhas amigas e não ver a oportunidade de fazer isso de novo. E isso se tornou meu maior sonho. Eu fui convocada com o grupo da Silvana, Jim, lembrando que a gente vai estar levando o nome do grupo e de Nova Friburgo para Amsterdã. Isso se tornou meu maior sonho e o número do meu Pix e o número da minha mãe vão estar aqui embaixo. Toda ajuda será bem-vinda e eu vou ficar muito feliz, porque Amsterdã é logo ali. Amsterdã na rua Carlos Zéboli, chegando na Vilagem e a população tem pedido a gente constantemente para fazer uma matéria aqui onde caiu uma barreira há um ano. E incomoda os motoristas, incomoda todo mundo. Inclusive, a gente parando aqui para olhar direito, tem até risco de cair uma pedra que está lá na ponta. e deu uma pedrazinha razoável, né? Então, a gente passando por aqui hoje, com o tempo resolvemos fazer essa matéria e cobrar das nossas autoridades que vêm até aqui à rua Éboli. Inclusive, passou um engenheiro aqui pela gente e a informação que eles deram foi que não pode mexer porque se mexer vai cair tudo. E ele explicou, o engenheiro, como é que pode fazer para acertar isso aqui e não ficar essa vergonha que está aí. Nelsinho, fala para a gente aí. Estamos aqui com o Nelsinho, o líder comunitário do Audiolaria que está nos acompanhando. Um ano, né, Nelsinho? Podia ter feito alguma coisa, né? É, César. Em primeiro lugar é pedir essa autoridade nossa ao nosso prefeito que isso aí é um troço fácil de fazer, como o engenheiro falou aqui. Fazer primeiro uma escora, travar tudo com trilho e depois começar lá de cima. Aquela pedra lá com certeza vai cair. E se cair, tiver alguém aqui ou passando, vai pegar alguém e vai machucar. Fora esse pessoal de trânsito de carro, um ano isso aqui parado, eu acho que isso aí é uma pouca vergonha. Friburgo precisa urgente de acordar porque isso aí não pode acontecer que esse... Pensa bem se isso aqui acontece aqui e em outras comunidades altas. Igual a gente mora no Alto de Olaria ou mora em outro bairro aí, isso aí já vai ficar para mais de ano. Então isso aí a gente tem que botar na cabeça da nossa autoridade que isso aí ia chamar o engenheiro, chamar a prefeitura e fazer como fez na serra. Na serra está parada lá, mas está fechada, mas escoraram para não cair mais nada e começar a fazer isso aí. Um ano parado é muito, muito a raça de tempo para um negócio que atrapalha a cidade, atrapalha o centro da cidade para o pessoal passar. A gente aqui, estamos aqui há cerca de 10 minutos e passou por aqui dezenas de motoristas cobrando, pelo amor de Deus, pede lá o prefeito para tomar uma providência do secretário de obra, quem quer que seja, porque realmente ficar do jeito que está é complicado, né? E atrapalha, atrapalha bastante, né? É, atrapalha muito, olha só o trânsito como é que fica, para todo mundo e um dia de aula, de escola, para lá, para cá, isso aí fica pior. E agora mesmo estava parado ali dois, três carros para um só passar e não tem como. Isso aí seria mais fácil, muito mais rápido, juntar aí o pessoal da secretaria de obra, vir aqui e dar pelo menos uma posição ao pessoal, os moradores daqui que estão reclamando, toda hora passa um e fala tem que falar, tem que fazer alguma coisa e outra coisa, um lugar está perigoso, perigosíssimo, uma pedra daquela lá rolar vai cair lá embaixo, lá na avenida. Então a gente tem que botar na cabeça, gente, vamos lá, vamos levantar, pelo menos a moral da população de Novo Friburgo, isso aí é uma pouca vergonha que está aí, é uma pouca vergonha, isso aí não pode continuar assim. Então a gente não está fazendo, não estão malhando ninguém, sabe que não foi desse governo, mas isso aí é uma tragédia que acontece que o governo tem que olhar. É verdade, e fica aí também o pedido para a defesa civil, né, para que venha até aqui a rua Carlos Ébolo, que dê uma olhada com carinho, nós estamos mostrando, é uma tragédia, é uma tragédia anunciada, aquela pedra vai cair, uma chuva de mau jeito aí, mais forte, vai cair, e pode acontecer um fato desagradável. Então fica aqui um pedido a Secretaria de Obras do município de Novo Friburgo, a defesa civil também do município de Novo Friburgo, para que venha até aqui, faça uma avaliação, a Secretaria de Obras para resolver o problema, e a defesa civil para ver se tem maneira aí de evitar que aconteça um acidente aí de consequências gravíssimas, né, quem sabe. Não tem uma só não, são três pedras, a gente está vendo aqui embaixo, três pedras praticamente soltas lá em cima, e se rolar vai dar problema aqui embaixo. E a gente pede aí à autoridade, ao secretário de obra, que venha pelo menos aqui, dê uma satisfação aos moradores daqui da localidade, pelo menos tirar, afastar aquilo ali para ter as duas pistas livre para o pessoal transitar, porque aqui está feio, está difícil de passar, e vai acontecer um acidente também, de vez em quando o carro freia em cima ali, vai acontecer um acidente e vai acabar fazendo mais um troço que já era para ter resolvido. É um troço fácil de resolver, se quiser fazer, vai fazer, e é mais fácil ainda se a prefeitura estivesse aqui junto com a gente para dar uma explicação aos moradores daqui da comunidade, aqui perto da vilagem. É isso aí, então a gente vai ficar aguardando aí a manifestação. primeiramente a defesa civil, para que a comunidade possa ficar tranquila, e depois a Secretaria de Obras, para que tome providências, para sanar esse grave problema que está aqui acontecendo, que está acontecendo na rua Carlos Éboli, aqui na chegada da vilagem, em Nova Friburgo. Olá, amigos, o programa em ação Voz do Programa TV mais uma vez está sendo recebido aqui pelo doutor Renato Abirrame. O doutor Abirrame participa sempre do nosso programa, quando fica algumas semanas sem participar, o pessoal começa a cobrar. E a gente sempre faz contato com o doutor e ele sempre gentilmente nos atende. Hoje, inclusive, tivemos um contratempo aí, marcamos no horário, chegamos no horário bem mais depois, mas finalmente chegamos aqui e ele está aqui para nos receber. Doutor Renato, mais uma vez, muito obrigado por estar nos recebendo, apesar desse contratempo, mas, e como sempre, vamos falar sobre saúde. Primeiro, gostaria que o senhor fizesse as saudações para os nossos telespectadores. Eu quero te agradecer mais uma vez a oportunidade de conversar com as amigas, os amigos que nos prestigiam sempre, que eu tenho recebido meus clientes, tanto do ambulatório quanto do consultório, referências ao programa e eu quero te comentar por causa disso, a audiência é boa, muito boa. Graças a Deus. Graças a Deus. Doutor Renato, o que nos traz aqui, primeiramente, a gente tem acompanhado os noticiários, possível retorno de uma nova variante, a chegada de uma nova variante da Covid. A gente tem percebido que em vários estados os casos estão se multiplicando com uma velocidade enorme e preocupante. Gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores a sua opinião em relação a esse novo, eu não sei se seria um novo surto econômico que se daria isso aí, mas que está ficando preocupante, está, né? Cezinha, a pandemia, eu venho dizendo repetidas vezes, não acabou. Nós continuamos na pandemia. Houve um decréscimo de número de casos, de internações e realmente houve uma diminuição muito grande a ponto que as pessoas passaram a andar livremente, sem máscara, ao ar livre, embora eu continue recomendando que em ambiente fechado se use máscara. Eu sempre recomendei manter isso no ambulatório para trabalho, no consultório, não interromper o uso de máscara. As pessoas vão lá sem máscara, nós fornecemos a máscara. Então, a pandemia não acabou. O que acontece é que houve essa variante a ômica desde o ano passado, primeiro nós vimos a alfa, a beta, a gama, vocês lembram disso? E depois surgiu a ômica e essa variante tem subvariante, BA-1, BA-5. E agora, da BA-5 surgiu uma sublinhagem, essa que está sendo propagada, todo mundo está falando dela, BQ-1, é a sigla, é uma confusão de sigla, que pode confundir os nossos amigos, os nossos amigos que estão nos assistindo. Mas a BQ-1 é uma sublinhagem da BA-5, que é a ômica, continua sendo a ômica. O que você sabe até agora? No Brasil, 9% de prevalência dessa subvariante, 9% ainda. acredita-se que vai aumentar e ela pode se tornar dominante, quer dizer, ela pode passar a ser a que tem mais casos. Pode ser, a gente não tem essa certeza, vai depender da evolução. E o interessante é que a gente está vendo um aumento de casos nessas duas últimas semanas foi o aumento de 77% de casos. 77%. Hoje nós estamos gravando no dia 16 de novembro, depois do feriado. Hoje, no Rio de Janeiro, dos internados lá, que estão internados com a COVID, eu não vou especificar qual é o tipo, porque é claro que é o ômica, agora qual é a linhagem, não dá para saber. 90% não completaram o esquema de vacinação. Isso que eu queria chamar a atenção das pessoas que não estão assistindo. Não completaram o esquema, e eu estou vendo isso no dia a dia, tanto no ambulatório, quanto no consultório. A pessoa toma duas doses, acha que está resolvido o problema, e não é verdade. no Brasil, 69 milhões de pessoas não tomaram nenhuma dose de reforço. Porque são duas doses de reforço, uma que é chamada a terceira, e depois a segunda, em populações especiais, mais de 40 anos, a quarta dose, que seria a segunda de reforço. E 33 milhões não tomaram a dose de reforço. Só tomaram a primeira dose. Então, 69 milhões, você imagina, que quantidade de pessoas que não estão, estão sujeitas a ter uma forma mais grave ou não estarem com a imunização completa. Então, o que a gente tem que chamar a atenção, qual posto de saúde completa o esquema vacinal de acordo com a sua parte etária, porque a situação está muito grave. Inclusive, as crianças agora, não sei se você viu, o Ministério da Saúde finalmente liberou a vacina para a criança de seis meses a três anos, a vacina da Pfizer, que já está sendo pedida há um bocado de tempo, está enrolando, enrolando, agora liberar. Só que para comorbidade, criança com comorbidade, que até é uma palavra esquisita, porque comorbidade são, pelo menos, duas. A criança tem duas, tem duas doenças, não é bem assim. 80, 75% das mortes em crianças com menos de dois anos, que é 20% das mortes gerais no mundo, são de crianças ígidas, sem doença nenhuma. então essa vacina tem que ser atingida para todas as crianças a partir de seis meses, para todos. Ministério da Saúde ainda não, ainda bem que falta quantos dias para esse ministro sair? Há 40, 45. Isso tudo ainda, 45 dias. Infelizmente, doutor Renato, esse ministro aí, Deus me livre, Deus me livre. essa fase negativa de negacionismo. Isso refletiu até na vacina das crianças, vários tipos de vacina. Inclusive, vai ser nesses dados que eu estou dando, exatamente porque o governo não está se preocupando em fazer a campanha. Essa onda aí, dessa nova subvariante, que está agraçando agora e está na imprensa toda, BQ1, ela já estava nos Estados Unidos, na Europa, na China, inclusive. E por que o governo não tomou providências? É lógico que vinha para o Brasil, nós estamos em um mundo globalizado. Tudo se reflete, viagem de avião, quanto mais agora, Copa do Mundo, viagens, etc. Então, o problema é que o governo não chamou atenção porque eles não estão ligando para fazer campanha institucional em relação à vacina, porque o presidente é negacionista. Ele mesmo não tomou vacina. E o ministro da saúde só faz o que ele manda. Ele não tem autonomia nenhuma. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Então, nós estamos a chamar a atenção das pessoas para irem vacinar. agora, essa vacina, tem uma, os Estados Unidos e a Pfizer, a moderna, que não tem no Brasil, fizeram uma vacina pegando duas subvariantes, essas duas subvariantes que eu falei, a BA1 e a BA5, estão já incorporadas em uma vacina bivalente. Bivalente. Então, ela atinge essas cepas, mas atinge muito bem. Eles deram um resultado extraordinário. O Brasil não comprou essa vacina ainda. Está esperando o quê? Inclusive, sendo essa nova variante BQ1, uma sublinhagem da BA5, eu não confundi esses números, ela provavelmente deve funcionar também. Embora não seja específica, eles vão fazer uma específica para essa vacina, mas nós temos que modernizar. As vacinas que nós temos, por isso que eu digo, nós temos que completar o esquema, elas evitam as formas graves, evitam, sem dúvida nenhuma, evitam as formas graves de hospitalizações e também didas por a unidade de tratamento de tecido e mortes, que, infelizmente, nós estamos tendo um incremento nesses últimos dias. Então, Renato, então, aí, voltando aqui para a nossa situação, nós temos percebido já há alguns meses praticamente todos os finais de semana, festas na cidade, festa de cerveja, festa de degustação, festa, não sei o que, com aglomerações, assim, impressionantes. O prefeito só faz isso, só faz festa. Ele só faz festa, esqueceu da saúde, a saúde do Infrubu, é um caos, um caos total, um absurdo das pessoas que morrem sem necessidade, e ele nem se preocupa, nem se preocupa. Dia 14, os postos de vacinação todos foram fechados. O feriado foi dia 15, não foi dia 14. Tinha que estar aberto. Vacinando, nós estamos numa onda mais da Covid, isso é uma irresponsabilidade do governo, do governo do prefeito e da Secretaria de Saúde. É lamentável, a gente vendo aí e continua aquela falta de informação. E continuam as festas. E continuam as festas. E quanto mais agora, final de ano, Mas, doutor Renato, como o nosso programa tem essa responsabilidade com a população, com os seus telespectadores, o que a gente percebe? É transporte público, todo mundo sem imagem, lotado. Não há mais... O governo não dá exemplo, não dá exemplo. A gente tem que obrigar nos ambientes fechados, obrigar, através de lei. Não pode... Se tiver um passageiro, usuário do transporte coletivo sem máscara, o motorista não anda com o carro. É. Primeiro os próprios motoristas têm que... Ele tem que chamar a polícia se ele não quiser colocar máscara. Porque... Mas aí tem que ter o decreto do prefeito. O prefeito não é... O prefeito é negacionista também, né? É, infelizmente. O problema é que ele acha que as orações vão curar as doenças, né? Infelizmente, não é assim. Aí, então, doutor Renato, o que a gente poderia falar, então, para quem nos assiste? Transporte público, ambiente fechado... Ambiente fechado, tem que usar máscara. Usar máscara. Aglomeração, tem que usar máscara. Não adianta. Aglomeração, máscara. Ambientes fechados, máscara. Ambientes abertos, sem aglomeração, tolerável. Mas as pessoas mais vulneráveis, idosos, com comorbidades, né? Essas pessoas devem, mesmo em ambiente aberto, usar máscara. Então, é a conselha. Uma coisa que eu também estou achando estranho, que a Anvisa aprovou dois antivirais que têm uma efetividade muito grande. Um é de 50% e o outro de 90%. Faksovich, 90% de efetividade. Aprovou e não comprou. Não incorporou. Porque tem que ser incorporado no SUS. Por que? Se evita a morte. É um absurdo. É um absurdo. Infelizmente, graças a Deus, ou felizmente, graças a Deus, essa fase de negacionismo está chegando ao fim. A gente acredita com a mudança que vai acontecer. É negacionismo na saúde. O negacionismo acaba. E a dispersão do meio ambiente. Nós estamos agora na conferência do clima. O governo não foi. O presidente não foi. Mais uma vez. É. Mais uma vez. O G20, na Indonésia, não foi. O Brasil faz parte das 20 maiores economias do mundo. Não foi. Os interesses deles são outros. doutor Renato, nossa produção está fazendo, senão lá, que o nosso tempo está acabando. Então, eu gostaria que o senhor fizesse aí, para deixar-se, mais uma vez, para ficar bem, bem marcado, orientação para a pessoa saudável e também orientação para as pessoas que têm, idosos, que têm comorbidade, nessa fase que nós estamos vivendo em relação à COVID. Eu vou fazer até um apelo, pedir às pessoas para que voltem, retornem àquela fase anterior, infelizmente, tendo que lavar as mãos sempre, usar máscara sempre em lugares fechados, sempre. Entrou numa loja, entrou num banco, máscara. Evitar aglomerações, e se tiver aglomeração, tem que usar máscara, tem que levar alguma reserva de máscara para poder usar nessas situações, lavar a mão com água e sabão, bem sempre, ou álcool gel, porque essas medidas preventivas, não farmacológicas, ajudam muito a evitar. E pessoas que tiverem sinais de resfriado, eles chamam sinais de paz, gripe já é diferente do resfriado, gripe é uma coisa mais forte, da febre alta, é diferente. E nós estamos extemporaneamente em um período que nós estamos tendo gripe, quer dizer, influenza. Então, eu já peguei, claro, os casos de influenza também. Fora de época, as pessoas também se relaxaram, não vacinaram, sobrava vacina, não vacinaram. Então, se vacine, completa as doses das vacinas, leve as crianças para serem vacinadas, porque eu tenho certeza que a imprensa vai bater e eles vão ter que abrir para as crianças sem comorbidades, crianças ígidas também, porque elas podem morrer e a gente não pode, isso é indescritível, indescritível, essa incompetência do Ministro da Saúde. Tom Renato, mais uma vez, muito obrigado. E a gente reforça o pedido, você que não tomou suas doses de reforça, vá lá e tome. Você que não se vacinou, vá lá e se vacine, porque você vai estar se protegendo também, protegendo as pessoas que você ama. Esse é o momento que o coração entre em campo com a nossa seleção. Somos um país de chuteiras com cinco estrelas no peito e uma respeitável camisa verde-amarela. O plano SAF e o AF vão surtear centenas de kits torcedor entre os titulares dos nossos planos. Agora, é só torcer pelo kit e pela nossa seleção rumo ao Hexa. SAF e o AF Amigos fazem planos. Bem, gente, mais uma vez, o programa em ação A Voz do Povo na TV está visitando o seu parceiro RB Materiais de Constituição, que tem um show de ofertas para você. E a partir desse momento, nós vamos estar conversando com a nossa amiga Priscila para estar passando todas essas informações com exclusividade para vocês. Vem comigo! Vamos lá, gente! Mais uma promoção aqui do RB Materiais de Constituição. Priscila, agora vamos falar de pisos e porcelanato, não é isso? Isso mesmo! Nós temos pisos a partir de 24,99 m², revestimentos a partir de 28,99 m², pisos retificados próximos, assim, de porcelanato saindo a 33,90 m², pisos para a área externa 28,99 m², então tem que vir com o Felipe, gente! Vamos agora falar desse forro aqui, lindo forro! Fala para a gente aí, Priscila! É, e a nossa promoção continua, ela está saindo a 19,90 m² do nosso forro PVC, a gente tem ele no Branco Gelo. Priscila, mais uma promoção aqui do RB Materiais de Constituição. Fala para a gente! São 20 kg de massa PVA saindo por R$ 27,90 a barrica. Essa condição é para pagamento à vista, tá, pessoal? Priscila, agora esse lindo gabinete, né? É, esse gabinetezinho, ele é um gabinete de 41 cm, ele vai com o espelho e ele está saindo de R$ 184,90 por R$ 179,90. É uma super oferta, gente! Nós temos ele na opção branco e também branco com preto. Bem, gente, vamos para mais uma super promoção aqui do RB Materiais de Constituição. Priscila, fala para a gente! A nossa porta lisa de cerejeira de 60 cm, ela está saindo a R$ 139,90 para pagamento à vista. Temos ela também de R$ 70,00 a R$ 149,90 e temos também a de R$ 80,00 a R$ 159,90. Nós apresentamos apenas alguns produtos que estão em oferta aqui na RB Materiais de Constituição. Agora a Priscila vai falar para a gente telefone, endereço, rede social, como encontrar RB Materiais de Constituição aqui em Nova Friburgo. Priscila, fala para a gente aí! A gente se encontra aqui atrás da Prefeitura, Rua Lopes Trovão, número 11. Nosso telefone é o 2521-1849 e o nosso celular é o 99727-7435. Solicita lá seu orçamento que a gente está disponível esperando vocês para atender, tá bom? Priscila, só para fechar aqui, entrega. A nossa entrega ela é gratuita e nós fazemos entrega em todo Nova Friburgo, tá? Só temos que consultar aí os valores. Ok, gente! Está esperando o quê? Corre para cá! RB Materiais de Constituição. Super Frango! O melhor frango assado de Teresópolis, agora em Nova Friburgo. No nosso açougue você encontra o que há de melhor em carnes bovinas e suínas. Preparadas do jeito que você gosta, com preço imperdível. Também temperamos a sua carne para o churrasco. Trabalhamos também com frango assado todos os dias, com o melhor preço da cidade. Aos finais de semana temos salpicão e maionese. Aceitamos cartão de crédito, débito, Sodexo Alimentação e Alelo Alimentação. Além de vale e refeição, dividimos as suas compras acima de R$ 100,00 em duas vezes sem juros. Super Frango! Ao lado do supermercado Cavalo Preto, Avenida Euterpe Friburguense, número 30 no centro, diz que entregas 22, 25, 23, 22, 32 ou 21, 9, 66, 74, 48, 96, Super Frango! Quer dar uma educação de qualidade para seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha, eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você! Com aulas diferenciadas agora com o Material e Plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino, você não só aprende, você aprende brincando e isso é muito legal. Turmas do maternal ao nono ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer! Ligue e agende uma visita 2523-3172. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ. Crescer, educação que transforma vidas. Oi, meu nome é Júlia, tenho nove anos, faço ginástica, desde os meus dois anos, quase três. Quando eu era pequena, meu maior sonho era participar da equipe. Eu vi as meninas maiores fazendo as coreografias e sempre quis participar de uma. A minha primeira coreografia foi um evento da Suíça, que foi a apresentação que eu fiz, foi da Caravela. Essa foi minha primeira apresentação. Com os meus sete anos, eu fui convocada e o grupo para Caldas Novas para apresentar, fazer a apresentação Clamor à Vida. Isso foi uma experiência incrível, viajar de avião, estar com as minhas amigas, não ver a oportunidade de fazer isso de novo. E isso se tornou meu maior sonho. Eu fui convocada com o grupo da Silvana, Jim, lembrando que a gente vai estar levando o nome do grupo e de Nova Friburgo para Amsterdã. Isso se tornou meu maior sonho e o número do meu Pix e o número da minha mãe vão estar aqui embaixo. Toda ajuda será bem-vinda e eu vou ficar muito feliz porque Amsterdã é logo ali.